Tem um livro que eu gosto muito, é um dos meus livros preferidos, A Cruz e o Punhal, se você não leu ainda, leia, minha indicação, é a história de um pastor, o autor desse livro se chama David Wickerson, se chamava, ele já faleceu, um pastor de uma cidade pequena, de uma igreja pequena, uma congregação, certo dia ele está orando, falando com Deus, Deus, ele vende a TV para orar mais, olha só, então ele está lá orando, e ele vê uma revista em cima da mesa do escritório dele, com a imagem de alguns jovens que haviam sido presos por terem cometido um homicídio, em Nova York, eram membros de uma gangue, em um dos piores momentos da cidade de Nova York, e daí ele olha aquilo, e Deus começa a falar ao coração dele, vai, vai, eu, Nova York, sou pastor de uma igrejinha pequena, aqui estou de boa com a minha esposa, vai, e ele vai, dá o primeiro passo, chama um amigo dele que toca um instrumento, se eu não me engano é trompete, fala, vamos lá cara, eu vou falar de Jesus lá, como assim, vamos, vamos lá, e leva, vai para Nova York, chega lá em um lugar, coloca o amigo dele tocando trompete, as pessoas vão se aproximando, ele começa a falar de Jesus, fala que Jesus é salvador, fala que Jesus pode cuidar da sua dor, fala que Jesus pode perdoar os teus pecados, que sem Jesus você vai para o inferno, e começa a pregar o evangelho, e de repente as pessoas que estão na rua, começam a vir na frente dele, na calçada, no meio da rua, se ajoelhar, entregando a vida delas para Jesus, e daí ele fala, opa, acho que é verdade essa missão, acho que é para mim mesmo, e aos poucos ele vai tentando ajudar aqueles jovens que estavam numa vida de crime, envolvidos em gangue, com drogas, com crimes, é, já falei, e daí, ele começa um projeto chamado desafio jovem, para reabilitação, para reabilitação desses jovens, e é tão legal ler esse livro, que você começa a ver cada detalhe, do poder de Deus acontecendo na missão dele, porque ele estava em missão, ele estava caminhando, e Deus ia se mostrando, se revelando, ele estava cheio do espírito, ele tinha compaixão pelas pessoas, os membros das gangues começam a se converter, e daí ele faz uma loucura, um dia ele fala, vamos fazer aqui um grande culto, com todas as gangues rivais, nossa que ideia né, podia fazer um culto com cada gangue separado assim né, não, todo mundo, e começa aquela bagunça, e daí ele tem que trabalhar mais, e mais, e mais, e é tão interessante ver que, o desafio jovem, né, um projeto de reabilitação para os jovens, foi um dos, é um dos projetos de reabilitação, com o maior número de sucesso, de realmente as pessoas saem transformadas, eu fui até pesquisar, tem até uma base do desafio jovem aqui em Curitiba, se espalhou pelo mundo, porque era um homem cheio do espírito, que estava cumprindo a missão, que não tinha colocado como prioridade o seu conforto, de continuar na mesma igreja, ele falou, não, eu vou cumprir a missão, seja onde for, e ele vai, e acontece isso, e é interessante que o jornal vai dizer, desafio jovem, com tantos por cento de reabilitação, graças ao fator Jesus, as outras clínicas, não tinham tanto sucesso, o jornal reconhece isso, mas a clínica deles teve sucesso por causa do fator Jesus, ele juntou as duas coisas, a compaixão, a pregação cheia do espírito, para transformar as vidas, recentemente Deus me deu o privilégio de visitar a igreja desse pastor, né, que ele abriu ali no centro mesmo de Nova York, e eu confesso que eu me emocionei lembrando do livro, vendo as pessoas que entravam lá, e a missão continua, você vê as pessoas entrando na igreja, e é um teatro assim, muito bonito, eles compraram um teatro para fazer a igreja, e entra todo tipo de gente, do meu lado sentaram os três moradores de rua, do meu outro lado sentaram turistas chineses, todo mundo entra lá, e eles só falam de uma coisa, Jesus veio ao mundo para salvar a sua vida, e mudar ela completamente. um homem que tinha compaixão, cheio do espírito, cumprindo a missão, não colocando em prioridade o que as pessoas iam falar dele, o conforto que ele tinha com a sua esposa, não, a prioridade é agradar o meu Deus cumprindo a missão que ele deixou para mim. Nessa noite, a nossa reflexão é a respeito de como nós, temos cumprido essa missão, essa missão não é para o pastor só, para o pastor de missões, não é para o missionário, essa missão é para todo cristão, quando Jesus deixa a grande comissão, ele não fala assim, ó, se vocês tiverem um tempinho, vão lá falar de Jesus, ó, se não for muito ruim, se não for gerar intriga no seu grupo de trabalho, fala de Jesus, fala de mim lá, fala do meu amor, vão por todo mundo, pregando o evangelho, as boas novas, eu não estou falando para você chegar lá e começar a pregar e ser aquela pessoa sem noção, o Espírito Santo vai te capacitar, você vai encontrar meios e maneiras de falar de Jesus para os seus colegas, porque tem gente perecendo do seu lado, e você não está tendo compaixão, talvez o seu melhor amigo do trabalho, da faculdade, a pessoa que você mais tem contato, não conheça a salvação em Jesus, e você encontra ele todos os dias, e por você não ter entendido a sua missão, você não gera nenhum impacto na vida dele, se cada um de nós aqui, aonde a gente está, estiver cheio do Espírito, tiver compaixão por aqueles que estão sem Jesus, entenda, a Bíblia fala que eles estão indo para o inferno, é um peso, é uma coisa ruim de falar, mas é o que a gente crê, e você precisa estar em missão para ajudar essas pessoas, se nessa noite você está aqui, ouvindo essa mensagem sobre esses dois seguidores de Cristo, e você percebeu que talvez você é uma pessoa que não tem tido compaixão dos outros, esse desafio é para você, se você está aqui nessa noite e tem vivido ao lado de pessoas, que são gente boa, são pessoas de família, mas que não conhecem a Jesus, esse desafio é para você, se você está aqui nessa noite e tem tentado estar em missão, vencer suas próprias dificuldades, sozinho, sem buscar a intimidade com Deus, buscar o Senhor através da palavra dele, através da oração, esse desafio é para você, estar cheio do Espírito, e se nessa noite você é um daqueles que prefere uma vida mais confortável, que prefere não gerar intriga, problemas, conversas, reclamações, e por causa disso está deixando de falar daquilo que você vive, daquilo que você crê, esse desafio é para você também, a vida cristã não é só dentro da igreja, a vida cristã não é só uma fatia da nossa vida, Jesus está em cada detalhe da nossa vida, nós precisamos estar em missão, se você ainda não está em missão, você não entendeu nada, se eu não buscar estar em missão todos os dias, eu não entendi esse amor de Jesus e o que Ele fez por mim, nessa noite, se você está aqui, nesse culto, veio para cá, acostumado já, e percebeu que você precisa mudar essas coisas, prioridades, encher-se do Espírito, vem para frente, a gente vai orar juntos, eu vou te convidar a vir aqui para frente, e por que eu vou te convidar, não é porque aqui na frente tem uma aura especial, porque aqui é um momento mágico que vai acontecer algo diferente, não, é porque quando você vem para frente você faz um compromisso com você mesmo, eu vou falar de Jesus, eu vou tentar, vou buscar mais a Deus, eu vou mudar, eu vou me encher do Espírito para que a minha vida impacte a vida dos outros, essa é a diferença, se você é uma dessas pessoas que tem se calado diante dos desafios de falar de Jesus, eu quero te chamar para vir aqui na frente para a gente orar, e pedir mais do Espírito, e pedir que Deus coloque em ordem as nossas prioridades, que a gente entenda de uma vez por todas, que ser cristão não é estar confortável, nós somos peregrinos nesse mundo, a gente não pertence a esse lugar, vem para cá, aceite o desafio, se você é um cristão que não está em missão, o seu lugar é aqui na frente, o seu lugar é aqui na frente, pedindo Deus, me ajuda, eu tenho vergonha, eu me calo, eu fico quietinho, esse é um compromisso que você faz com Deus, mas você vem à frente para se lembrar, amanhã, depois, quando você encontrar aquele seu amigo que não conhece a Cristo, que está perecendo do seu lado, e que você gosta tanto dele, chama para um café, bate um papo, ouve as dores dele, ouve as dificuldades que ele está passando, seja a sua melhor versão, impacta a vida dessas pessoas, se cada um de vocês impactar a vida dessas pessoas, gente, o Evangelho vai se espalhando, se espalhando, se você ainda está aí sentado, e está com preguiça, com vergonha de vir aqui para frente, eu vou falar o que o pastor Pascoal sempre disse, se dentro de um tempo você não consegue vir aqui na frente, lá fora você não vai conseguir fazer nada disso que a gente conversou, aceite o desafio de estar em missão, esse desafio é para mim, esse desafio é para você, é para todos nós aqui, você está em missão, peça a Deus, fala aí Deus, eu quero que o Senhor seja a minha prioridade, eu quero que pregar o Evangelho seja a minha prioridade, eu não quero colocar o meu conforto, a minha segurança, a minha tranquilidade em primeiro lugar Senhor, enche-me do teu Espírito, me dá mais da sua presença em mim Deus, eu quero ser diferente, eu não quero que o meu temperamento jogue contra o que os meus lábios dizem a seu respeito, Deus eu quero estar cheio da tua presença, do teu Espírito, vem Deus na minha vida, me transforma, me transforma em alguém parecido com esse Jesus que eu creio, me ajuda a ter compaixão das pessoas e não só compaixão daqueles que não tem dinheiro, daqueles que estão passando por dificuldades, não, eu quero ter compaixão daqueles que não tem Cristo, que não foram salvos, transformados, enquanto você ora, eu também tenho um desafio para você que talvez ainda está sentado, e que ainda não havia entendido a beleza dessa mensagem de Jesus, a Bíblia fala que todos nós estávamos afastados de Deus, longe, e não havia nada que eu e você pudéssemos fazer para nos aproximar desse Deus, nada, mas o próprio Deus então se desfaz da sua glória, vem na forma de Jesus Cristo, e morre numa cruz para pagar a conta dos teus pecados, a Bíblia fala que através do sacrifício dele, da fé nesse sacrifício, nós somos salvos, transformados, temos a vida eterna garantida, e uma vida completamente diferente aqui nessa terra, eu me lembro do dia que eu ouvi essa mensagem e cri, eu estava dentro de um carro, voltando de uma viagem, e eu encontrei Jesus dentro daquele carro, enquanto a minha prima falava desse amor para mim, e eu comecei a chorar, porque eu havia encontrado a água que eu estava procurando há tanto tempo, que saciou toda a minha sede, e há 11 anos eu caminho com esse Cristo, e eu te digo, não há nada melhor, não há nada melhor, se nessa noite você está aqui, e você está percebendo que ainda não segue a esse Cristo da Bíblia, que você ainda talvez não tenha Ele como seu Salvador, eu gostaria de te desafiar, a entregar a sua vida para Jesus, a ser transformado, a viver isso que a gente vive, essa alegria, essa esperança, a esperança que esses homens que eu citei aqui viviam, que todos nós aqui vivemos, se você quer, convidar Jesus para fazer parte da sua vida, como seu Senhor, seu Salvador, que vai guiar os seus passos, que vai estar contigo em todo o tempo, quando você estiver triste, Ele vai estar contigo, quando você estiver feliz, Ele vai estar contigo, eu quero te convidar, a vir aqui na frente, entregar a sua vida para Jesus, tem alguém aqui essa noite, que quer entregar a vida para Jesus, vem aqui para frente, fique em pé no seu lugar, e vem aqui para frente, a gente quer orar com você, vem para cá, vem para cá, entregue a sua vida para Jesus, é o único caminho, só Ele pode saciar a sede da sua vida, você está procurando em tantos outros lugares, tem mais alguém aqui, que quer entregar a sua vida para Jesus, essa noite, levante-se, fique em pé, levante sua mão aí, para eu ver onde você está, tem mais alguém, que está entregando a sua vida para Jesus, amém, glória a Deus pela sua vida, que essa mensagem frutifique na vida de vocês, vamos orar, eu vou orar aqui pelos irmãos, que aceitaram esse desafio de missões, de ser um missionário, vamos orar, Senhor, muito obrigado Deus, porque nós carregamos essa mensagem, esse tesouro, que é a salvação através de Jesus, e como isso transforma a gente, e como isso nos dá esperança e alegria, obrigado Deus, e nessa noite nós temos aqui vários irmãos, eu estou aqui na frente, diante do Senhor, e nós estamos pedindo Deus, nos transforma Deus, nos enche do Teu Espírito, Deus que nós possamos olhar para as pessoas, com mais compaixão, com mais amor Deus, que a gente não olhe só para as necessidades, que elas estão tendo agora, mas para a necessidade, a maior necessidade de todas Deus, que é a de Jesus, de salvação Deus, nos dá Deus, a ousadia, como esses homens da Bíblia tinham, através do Teu Espírito, que nós possamos falar do Seu amor, e daquilo que o Senhor tem feito, nas nossas vidas Deus, que ninguém aqui mais se cale, que ninguém tenha vergonha, que ninguém coloque o Seu bem-estar Deus, o Seu comodismo Deus, em primeiro lugar, não, mas que agradar o Senhor, que cumprir a missão, seja a prioridade Deus, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa as nossas vidas Deus, nos ajuda a cumprir essa missão, tantas vezes a gente falha, tantas vezes a gente não fala nada, a gente fica em silêncio Deus, nos ajuda, nos enche do Teu Espírito, e nesse momento Deus, eu quero colocar a vida desses meus irmãos, que estão começando a partir dessa noite, uma nova caminhada com o Senhor Deus, esses irmãos que levantaram as suas mãos, dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero ser salvo, por esse Cristo maravilhoso, eu quero ser perdoado, e ter a esperança, que só Jesus pode dar, Deus, que em nome de Jesus, essa mensagem possa frutificar, no coração deles, que em nome de Jesus, eles encontrem nessa igreja, ou na igreja que eles começarem a frequentar, um lugar onde eles vão conhecer mais ao Senhor, mas mais do que isso Senhor, que eles entendam, que eles podem te encontrar, todos os momentos da vida deles, seja dentro do quarto, orando, seja viajando, em qualquer lugar, o Senhor está lá pronto para ouvi-los Deus, que eles se aproximem do Senhor, que eles busquem ao Senhor, de todo o coração Deus, nessa noite, nós nos entregamos mais uma vez, pedindo, faça a sua vontade Deus, venha o teu reino sobre nós Deus, e em nós também Deus, enche-nos do teu Espírito, para que nós possamos ter as marcas, de um cristão, que está em missão Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, meu irmão, a missão começa, quando você sai daqui, quando você chegar em casa, quando você pegar o carro, e ir para casa, amanhã, quando você acordar com a sua família, na segunda-feira, no seu trabalho, nos seus estudos, você veio aqui na frente, para fazer um compromisso, com o Senhor, e com você mesmo, para você se lembrar, quando você entrar no teu trabalho, na sua faculdade, se lembre, eu fiz um compromisso, de ser luz aqui, e entra, cheio do Espírito, e eu tenho certeza, porque quando a gente está buscando mais do Espírito, começa a aparecer oportunidade, começa a gente vir conversar com você, pedindo conselho, gente que está passando por dificuldades, e fala, é, vamos conversar, vamos tomar um café, eu quero te apresentar o meu Cristo, a minha esperança, que Deus te abençoe, cumpra a missão, vá cheio do Espírito, com amor, com compaixão, colocando como prioridade, a missão, e o Senhor Jesus.